Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu vou te mostrar uma casa que está com uma condição de 100 meses para pagar na Serra Gaúcha em Gramado, só que quem vai te mostrar é o nosso corretor Antônio Marins. Bom tour e aproveite essa oportunidade. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos visitar agora uma casa com 300 metros quadrados, 920 metros de terreno, com 4 dormitórios, 4 dormitórios e com muita coisa interessante. Ela é totalmente de madeira, como você pode ver aqui. Grande parte da construção dela, essa aqui é a área de estar, a sala. É uma casa que está com excelente condição e excelente preço, com muito boa negociação. E nós vamos então visitar aqui alguns aposentos dela. Vamos descer. Veja só. Logo aqui à direita nós já temos um lavabo. Céia no corredor. Temos aqui também um dormitório que inclusive dá para a piscina. E aqui já com o armário. Veja que o piso é de madeira de qualidade. Olha o espaço que você tem aqui. Já saindo num outro dormitório. Está ouvindo o canto dos pássaros? Essa interação que você tem aqui com a natureza. Sem dúvida não temos isso em todos os lugares, né? Mas aqui você tem. E aqui o banheiro que atende esses dois dormitórios. Banheiro completo. Vamos seguir. Mais um dormitório aqui. Uma suíte. Esta ainda mais ampla. Também com closet. Veja. Já com um bom número de armários. uma bela cama king size. E a qualidade de todo o material empregado da madeira você percebe logo de cara, né? Veja a parte externa. Está vendo ali a casinha na árvore? Esse imóvel tem um segundo imóvel ali atrás que pode ser a casa de hóspede ou até mesmo da sogra quem sabe. E ali a casinha na árvore para as crianças se divertirem. E a natureza integrada com esse espaço. Então vamos lá. Vamos continuar. E aqui o banheiro que atende essa suíte. Um pouco mais de armários aqui. Tá. E o banheiro bem amplo que atende essa suíte. agora vamos seguir voltando para o outro lado do imóvel. Aqui um pouco da área gourmet da cozinha gourmet. Veja. E aqui também uma área de serviço. Um pouco mais escuro mas vamos clarear aqui. Aqui o junker o aquecedor a gás. armários da dispensa e pode ser usado também como área de serviço. Veja só a dimensão desse dessa sala desse living. Tudo em madeira de qualidade. Para você que aprecia muito casas de madeira e talvez na sua região não seja tão comum aqui você tem essa farta beleza artesanal. Então vamos descer um pouco. Aqui temos também um espaço que pode ser dedicado as crianças e certamente elas vão fazer uma farra aqui. E aqui é a parte do subsolo. Vejamos o que temos lá. aqui é uma boa área também de alvenaria um banheiro que atende toda essa parte aqui e uma ilha e também uma área de serviço mais espaçosa. Temos aqui a churrasqueira e olha só a dimensão desse espaço também com ar condicionado para quente e frio. E aqui acesso a área externa do quintal onde você pode ter a sua horta ali fica a piscina ali em cima. Veja que espaço bem interessante aqui bem aproveitável. Então essa casa ela tem 300 metros quadrados ela está no terreno de 920 metros quadrados possui 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Tem uma segunda casa lá atrás nos fundos que nós vamos visitá-la daqui a pouco e veremos mais detalhes sobre ela. Dando continuidade essa aqui é a parte externa da casa veja só se você gosta de estar integrado com a natureza esse espaço é para você. Veja que interessante. e ali é a casinha de boneca vamos subir nessa casinha de boneca como é que seria os seus filhos ou as crianças brincarem aqui olha só que espaço tem aqui com essa casa na árvore então veja só que legal muito legal né vamos ver se ela está aberta está sim prontinha a comida já está pronta olha que coisa interessante aquela criança que sonha ter uma casinha na árvore essa aqui está caprichada olha só olha só que legal e aqui esse telhado é uma segunda casa como casa de hóspede também tá veja que a extensão de toda a casa principal vamos descer então a casa na árvore muito bem caprichada vamos lá vamos agora ver a casa de hóspede e aqui saindo da casa na árvore nós vamos para a segunda casa que é uma casa de hóspede e para um dos proprietários ela foi usada também como casa para um parente veja que tem uma área de serviço aqui tem um dormitório não vou entrar porque tem algumas coisas pessoais ali aqui o banheiro que atende esse dormitório e aqui mais um dormitório também é uma casinha bem espaçosa junto com aquela de lá então essa é a casa que nós apresentamos para você uma casa com 300 metros quadrados com 120 metros quadrados de terreno e quatro vagas de garais sendo duas cobertas se você gosta de estar interagindo com a natureza esse sem dúvida nenhuma pode ser um excelente negócio para você e a negociação muito boa muito facilitada tá bom um abraço caso tenha feito sentido para você em contato conosco tchau tchau curto um pouco mais tchau tchau